Oi, amores! Oi, amores! Bom, gente, mais um videozinho pra vocês de provador aqui na loja Senner. Espero que vocês gostem muito, a gente pegou bastante novidade. Então é isso, né, mamis? Não deixem de curtir logo no início, pra você não esquecer de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui e nos seguir no Instagram, Ana Underline Azolini. Eu sou a Mônica Underline Azolini. Bora, vamos ver! Gente, começando pelo meu look. Hoje vim coloridinha. Sabe quando dá uma inspirada pra usar um look colorido? Então, coloquei esse croppedzinho. Nenhuma coisa que tá aqui no look, acho que é novidade pra vocês. Esse cropped já dá um My Jeans de tricô, verde e menta. Aí combinei com esse blazer alongado da Zara, lilás. Que eu acho que fica linda essa composição de cores. Essa calça jeans também é da Zara. É uma coração mais antiga. Com esse cinto. E o tênisinho da Adidas, Stan Smith. A bolsa da Rainer, quadradinha, que eu sempre uso, que eu amo demais. E é isso. Bora conferir os looks? Bom, gente, começando por esse macacão. Ele é da linha do Estil, listrado. Ele tem um fiozinho de urex, tá? Bem sutil, azul e branco, o fundo dele. Aqui ele tem lastex e ele é de alça regulada. Você faz a amarração conforme você prefira. Um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo. Esse é o PP. Não ficou muito apertado. Vou mostrar o meu primeiro e eu já mostro na mãe, tá? A gente tá num provador separado hoje. E aí ele tem esse detalhezinho de punho embaixo também, tá? Que fica um elástico, né? Você pode usar tanto mais pra cima ou mais compridinho. Eu tô usando o PP. Essa linha da Bustil deu certo pra mim. Não precisou ser a P. Só que eu não gostei muito no corpo desse macacão. Eu achei que ele não ficou bonito, assim, nas costas, sabe? Ficou sobrando muito tecido. Eu não sei. Pra mim não rolou. Vamos ver o que a Mami vai falar. Eu também, isso aqui é a opinião da Ana. Eu gostei muito dele aqui, tá? Aqui eu gostei. Eu peguei assim que eu me encantei com esse lastex e esse brilho, né? Tem um listado com um brilho dourado no meio, um fio dourado. É. Mas eu também achei que ele, pode dizer, eu peguei o G. Fiquei com medo. Eu poderia ter pego o M, tá? O M dali. E atrás ele fica mesmo. É, eu acho que é a proposta dele, mas não valoriza muito as curvas, tá, gente? Não. Olha que vira de costas pra gente ver como sobra tecido. Ele não fica bonito atrás. Atrás não. Ele fica bonito até aqui. É, até aqui. Daí aqui ele também já dá uma... Aqui já deixa muito solto. Ele fica muito solto na cintura. Não fica, como a Ana falou, não dá o formato do corpo. Fica muito estranho. É, e mesmo que a mãe não tivesse pego o M, é o modelo dele, tá? É o modelo dele, porque eu tô com o PP, que é o menor, e ele não ficou assim durado. É, e eu acho que também se eu pegasse o M, como a Ana falou, não ia ficar não. Deixa eu mostrar o valor dele. Ele tá tudo lá. 159,90, da Blue Steel. E eu vou conferir aqui o tecido pra vocês. Gente, 90% algodão e 10% poliéster. E o forro é 100% poliéster do macacão listrado, tá? Gente, esse conjunto, a seguidora Dilma pediu pra eu provar. A mamis já tinha provado pra vocês. Ele é 100% algodão. Eu vou olhar aqui a linha pra vocês, pra confirmar que eu não lembro agora. Ele é da Marfino, tá? O tom dele é bem bonito. Ele tem um tom meio verde, assim, sabe? Bem chique. Ele é, eu falei, né? 100% algodão, conjunto. Essa blusinha é bem fofa, ela é transpassada. Tem esse detalhe de, parece um lese, forrada na parte da frente. E aqui dá um nozinho. Por dentro ela tem um botãozinho. E aqui também um colchete pra não ficar muito decotado. As duas peças eu estou na PP. A saia eu amei muito mais que a blusa, tá? Se fosse pra escolher só uma, eu escolheria a saia. Achei super bonita, vestiu bem. Milagre, né, gente? Vocês sabem que pra mim na rede, a parte de baixo é complicado. Mas ela ficou perfeita mesmo. Ela fica acima do umbigo. E eu adorei que o forro dela vem só até aqui. Antes do joelho, tá? Acima do joelho. O resto ela fica na transparência. Porque ela tem esses detalhes de saia 3 Marias. E olha como vestiu bem atrás. Ó. Achei bem chique esse conjunto. Até pro Natal, sabe? A saia R$179,90. E a blusinha R$139,90. O que vocês acharam? Ah, gente, eu peguei esse mulizinho. Tá longulho. Eu tô longulho, tá? Mas tem gente que fala, tá longulho. Tem esse saltinho redondo e a frente dela é mais quadrada. Tá combinando com o meu esmalte. Hoje eu que tô combinando com o esmalte. Não amamos. Preparada. Essa mulizinha tá custando R$99,00. Tá? Da linha Satinato, da Renner. Essa blusa, gente, faz tempo já que a gente já se passou até em tour, né, Ana? O tour ou em casa? Eu não lembro. Eu mostrei essa blusa pra vocês. É, não lembro. Mas já mostramos. Só que ela tava cento e pouco, né, Ana, no começo. Agora você tá na promoção, gente. R$59,90. Eu tinha até atirei um negocinho. Olha que linda. Preta. Preta. O dourado e esses botõezinhos dourados que eu acho uma graça e esse nó, né, Ana? Ele fica bem abaixo, né? Abaixo que é o quadril. E essa aqui, ó. Olha que linda. Essa calça branca, gente. Nossa, é linda. Tem a versão salmão dela também, né? Lembra que eu queria comprar? E aqui, ó. Você pode erguer também se você quiser. Ou pode usar ela abaixo. Ah, tem esse botãozinho, né, Ana? É, um botãozinho de mar de pérola. De mar de pérola. E olha atrás. É só que ela é transparente, né? Eu acho que ela é transparente. É, ela é maior que é pouco. Ela é maior que é pouco. Ela é nude, né? Não, eu tô com uma roseia. Ah, tá. É, talvez teria que usar com shortinhos, né? É, com shortinhos, talvez. E olha esse tamanquinho, gente. Esse tamanquinho é de H&M. Então ele tem a tira de... Couro. Couro. Mais larga. A tira larga e a outra tira... A outra tira... É, estofadinha e uma lisa. Olha só um pouquinho mais essa tira aqui no meu pé. R$119,90. Eu não tô conseguindo abaixar, gente. E essa aqui também, ó. Pra pras meninas verem. Aí, ó. Ela tem que ficar aqui, tá, gente? Porque eu não consegui abaixar, ó. E a calça, que tamanho você estava? Quarenta e dois. Quarenta e dois. A calça está R$159,90 da A Collection. E a blusa é livre. A blusa não tem valor? Ah, tá aqui. Tá aqui. A blusa tamanho M. Super bem. Só que você pega um número a mais pro meu caso, né? Tem um G. Olha que lindo esse look pra Ana. Eu achei que dá super pro Natal, né, mãe? Dá. Muito pro Natal, gente. Bem chique, assim. Olha que chique. E você pode usar a saia com outra blusinha, né? E a saia ficou certinha, hein? Ficou. Que é difícil ficar aqui. Certo? Vou pra pra Ana aqui, né? É difícil. Gente, lookzinho todo monocromático, no pink. Achei super legal também. Pra usar no dia a dia, sabe? Um look mais chiquezinho, mas com uma pegada divertida, bem moderna. Eu adoro o look assim, monocromático. Acho que tá lindo. O tom não é assim, gente, extremamente igual. Mas assim, pra mim ficou muito parecido, tá? Muito mesmo. Não dá pra... Só quem é muito ligado a esse detalhe que vai perceber que não é o mesmo tom, tá? Mas assim, visualmente parece ser a mesma cor. Essa blusinha é 100% poliéster da linha da Cortelli, tamanho PP. 100 reais, tá? Ela é um decotinho V, bem discreto. Uma manguinha mais soltinha, tá? E a calça, ela é 100% algodão da A Collection, 159,90. Ela é um pouquinho mais afunilada na barra do que em relação à perna. E essa cintura dela é um cos de elástico, um pouco mais grosso. E tem esse detalhe aqui de pedrinhas no cordão. Só que isso aqui não ajusta, tá? É só enfeite. A calça vestiu bem, tamanho PP. Tá, ó. Olha como ficou atrás. E a blusinha também vestiu bem. E aí, mãe? Gente, eu não é vestido, tá? É saia e blusa. Nossa, achei que era um vestido. Mas eu achei interessante, eu achei engraçado, gente. Você vê, olha. Eu tenho que pôr por dentro, porque senão você não aparece o detalhe, tá? É o conjunto. Só que, ó, aqui, eu acho que não ficou legal, porque tem esse... Lastex. Lastex, você vai ter que pôr metade do lastex pra dentro, tá? E marca um pouco. E marca, e marca. Eu achei lindo, mas assim, não, eu acho que não com essa... Com a blusa do conjunto, se você colocar por dentro, vai... Eu acho que não ficou bom. É. Eu não gostei, você gostou, não? Não ficou legal. Não. Ainda mais que a saia, ela é bem... Ela fica um pouco transparente. Aí tá marcando a parte de baixo da blusa, na saia. Eu achei bonita, a blusa vai separadamente, tá, gente? Vai funcionar, eu acho que com outra coisa, não como jogo, eu acho. E eu gostei, porque eu gosto dessas coisas, né, gente? Esse... Ah, acrílico? Um acrílico, olha que lindo, tá a transformação aqui. Já peguei, e as alças aqui também. Você pode pôr com outras peças, né? Deixa eu falar o tecido. 75% viscose, 25% linho. Vira de costas. Eu achei bonito. Só pra eu falar aqui. A mamãe está com o tamanho M da blusa, da Marfino, 99,90. E a saia, tamanho M, 159,90. Eu gostei, gostei desse noque, gente. A blusa, do jeito que eu gosto, o conjunto tá bonito, mas eu acho que junto ele não deu... É, eu achei que era um vestido, pra falar, na verdade. Ah, não é. De frente ele passa. Ó, se você colocar ele pra fora, ó, eu perco o detalhe do... Não, não, vai ficar bem estranho. Ou então, colocar assim, fazer, só colocar uma parte aqui, Nanda, talvez. Uma parte assim, na frente, deixar. Não, não está feio. Então, tá vendo? Eu não entendi qual a proposta dessa... Eu acho que a proposta é usar pra dentro, se você quer usar o conjunto. É, vai ter que usar pra dentro. Mas talvez você teria que trocar a lingerie, colocar uma coisa que não ficasse transparente na parte de lá atrás. Isso aí, e também aqui você vai perder um pouco da blusa, da parte toda da blusa, vai ficar metade pra dentro da saia. É. Então, né, gente, eu acho que... Não sei, né, Nanda? Ah, não sei. Fala aí o que vocês acham. Fala o que vocês acham. Usar separado ou usar junto? É, usar junto. Amores, pá, ruim. Este vestido, eu acho que ele foi, assim, o meu favorito de hoje. Porque olha como ele ficou perfeito no corpo. Sério, vocês que querem vestido pro verão, esse aqui é o ideal. O tecido dele, 70% viscose, 30% linho. E esse detalhe aqui, no busto e na saia, é de algodão, tá? Olha esse tom verde bandeira. Sério, eu amei esse tom pra mim, gente. Achei incrível. Eu achei os detalhes desse vestido maravilhosos. Tem todo esse detalhe no busto vazado, que fica na pele mesmo. É da linha Blue Steel. Botõezinhos forrados. A cintura fica bem marcada. A saia dele é bem bonita. Tem esse detalhe de, tipo, barrado, marcado. Na lateral é zíper invisível. Esse tá com defeito, tá? Dá pra ver que tá meio esgarçado. Acho que alguém tentou forçar pra pôr e estragou o zíper. E atrás ele tem lastex. Olha que lindo. Fica bem certinho nas costas. E tem a alça ajustável. Ele é da linha Blue Steel. Peguei PP. E, assim, eu acho que teria que ser o PP mesmo. Senão ficaria largo aqui na cintura. E não ficou apertado no busto pra mim, por causa do lastex, tá? Então, esse modelo da Blue Steel dá super certo, PP. Pra quem tem um corpo parecido comigo. R$159,90 esse vestido, gente. E aí, eu tô com aquela mulha que eu peguei pra provar pra vocês os looks. Eu achei que ficou uma graça esse rosa, bem chiclete, com esse verde bandeira. E aí, o que vocês acharam desse vestidão? Hoje, aqui na Rainer, tá complicado pra mim. Eu só digo isso pra vocês. Olhem esse conjuntinho que eu montei. As peças não estavam juntas. Mas daí, eu vi esse tom desse paetê na camiseta. Eu achei que ia combinar com essa calça coral. Olha que linda esse t-shirt. Falei que é a cara da Mamis. Que a Mamis ama essas camisetinhas aqui da Rainer. Mas eu confesso que eu amei também. Né, mãe? Eu amo. Eu dei um nó nela atrás pra vocês conseguirem ver o detalhe do coso da calça. Que é tudo. Esse coso é maravilhoso. Aí, eu dei um nozinho aqui só pra dar um trucão pra vocês conseguirem ver o look assim mais certinho, tá? Mas ela é uma camisetinha normal. Um comprimento que fica ali um pouquinho acima do quadril. Essa é um tamanho P, mas eu achei a modelagem dela bem pequenininha. Não tinha mais PP aqui na loja. Pelo menos ali na Arara, eu não achei. Eu achei muito legal essa menininha com essas lantejoulas. num holográfico. Uma gracinha. Também achei. Você gostou, né, mãe? Gostei, inclusive. Nossa, eu tô querendo lembrar essa camiseta. Essa camiseta gracinha, hein, gente? Look, ó. Adoro educa essa camiseta aí. Ela é da Cortelli, tamanho P, como eu falei. R$69,90. E essa calça coral tá muito incrível. Tá fofa, hein? Nossa, ela vestiu muito bem. Ela tem esse coso todo de elástico. A Rainer tá fazendo muitas calças com essa pegada. Eu tô vestindo, né, Ana? Com essa informação de coso elástico. Então, fica ótimo pra mim que sofre pra achar a calça aqui, né? Ela tem a miudinha, né, Ana? É, é mais complicado. É só quem passa que entende, né? Quem passa. Então, aqui, ó, a Rainer agora, eles estão optando por esse coso aqui. Então, ele se adapta a todos os tipos de corpo, né? Isso que é legal. Essa calça que eu peguei na PP, ela é da linha da Cortelli, R$159,90. Ela é 100% poliéster. Eu amei o tom dessa calça. Eu já falei pra vocês, né, que eu tô viciada nesse tom laranja, nesse tom coral. Ela não... Esse coso dela não ajusta, tá, gente? Ajusta levemente, mas não vai dar uma total diferença. Ela tem esse detalhe aqui, chumbo, no cordãozinho da calça. Ó, o tecido dela. Tem bolsos frontais, tá? Que dá pra pôr a mão. Eu achei ela levemente transparente, tá? Mas eu tô com uma calça laranja. Olha o viciado. Essa calça laranja não apareceu na calça. Só que ela tem um detalhezinho aqui que é outra cor, daí já marcou. Mas eu não achei, assim, super transparente a calça. Acho que com uma calcinha, né, mãe? Dá, dá. Uma calcinha bege não apareceria. Dá. Então, amei esse look. Mesmo look, gente. Por lá? Ó, a ideia da filha. Ó, essa camiseta. Que a Ana falou, pô, eu achei linda. A Ana já foi lá e pegamos pra mim experimentar. Pra vocês verem. Essa camiseta é a cara da mãe. E olha a calça também, gente. Realmente, ela veste muito bem com esse cordo, né? Que a Ana falou de elástico, tá? Dá pra dar uma leve... É, ele ajusta bem pouco. Bem pouco, tá? E esse aqui, a Ana pegou o M, né, mãe? É, tamanho M e a blusa M também. E a blusa M também, tá? Ah, o valor eu já falei, né? Já falei no meu vídeo. Bom, vou falar, em todo caso, vai que esse vídeo... Vai pro canal da Mams. R$159,90 a calça. E a blusa de algodão, R$69,90 a calça 100% poliéster. Linda, vira de costas que a gente viu o look. Ela fica um pouquinho transparente, né? É um pouco transparente também. É. Vira de... Vira de costas. Bom, gente, esse aqui, novidade quentíssima da loja. Ele é um vestido a cara do ano novo. Quem tá procurando um vestido, assim, fluido de renda pra passar na praia, esse aqui é o ideal. Tá? É da linha Blue Steel. Como eu falei pra vocês, quando não tem ou lastex, até me surpreendi, né? Que aquele verde deu certo pra mim. Só que o verde tinha o lastex da trás. Então, ele dá uma esticadinha nessa região do busto. Esse é P, é Blue Steel. E ficou bem justo na parte do busto, porque é poliéster, né, gente? Não tem nada de elastano isso aqui. Então, ele fica bem certinho mesmo, tá? Alça fininha. Achei linda essa alça. Bem, assim, amostra o braço. Ele tem foco na parte do busto. E tem duas fendas frontais, tá? Aqui um forrinho curto, né? E o resto é todo na transparência. E não. Olhem as costas desse vestido, gente. A cara da praia. Todo mundo na praia. Olha isso. E aqui, ele é de elástico, tá? Então, aqui ele ficou soltinho pra mim. Mas na parte do busto ficou justo. Tá custando R$179,90. A da Blue Steel, tamanho P. E aí, o que vocês acharam desse? Achei total no mundo. Bom, mamis, vamos falar do seu favorito aqui do meu canal, então, hoje. Olha, gente. Eu gostei daquela blusinha preta com douradinho. A calça branca, achei uma graça. E a da camiseta. Toda bordadinha, que a Ana pegou e eu também. É, que a gente provou igual. Igual, quer ser. Porque que, em vez da filha, e a calça... Coral. Coral. Nossa, lindo. Os dois preferidos que eu gostei. É, realmente. Os dois looks complexos carangais, né? Eu acho que eu gostei de dois looks. Bom, gente, os meus favoritos de hoje. Eu gostei bastante coisa aqui na Rênia hoje. Hoje eu nasci acertou. O vestido verde foi o meu favorito, sem dúvidas. Aquele que tinha um... Conjuntinho, né? Não. O vestido verde. Aquele que ficou com um decote, assim, bonito, sabe? Lindo. Que era comprido. Lindo. Eu gostei daquele vestido. Aí o conjunto eu também achei bem bonito, que é o que a Manda se pensou que eu tava falando. Aquele que eu tava falando. Que era um conjunto meio verde, meio azul, eu não sei que cor. Sai blusa, né? É, sai blusa. Lindo, lindo. Que tem um forro mais curto. Nossa, tão bonito aquele vestido. Achei que vestiu super bem e bem chique. E eu gostei também daquela calça coral que a Mami se provou igual. Com a camisetinha estampada, né? De paetê. Os três, né? É, gostei desses três looks. Mas, em geral, eu achei que os looks estavam bem bonitos, sim. Nenhum que eu falei, ai, não gostei, sabe? Hoje serviram bem pra você, né? É, por causa desse detalhe de ter elástico no costo. É, porque geralmente você perde a calça. É, é. Esse é um detalhe, mas tudo bem. Esse é um detalhe. Então é isso, amores. Não deixem de curtir, se inscrever no canal, reforçando, né? Não, não. Inscreve-se. E nos seguir no Instagram, né? Nenhum, Nenhum, Nenhum e Mônica Nenhum. Beijos.